Aí eu tô saindo do almoço, tem um ônibus parado, eu tô passando bem ali, de repente tão saindo os jogadores da seleção da Colômbia. Rapaz, eu tô assim, eu falo, ué, os caras aqui, eu ando ali. E aí eles entrando rápido, porque eles estavam indo pro Engenhão, né? É, pra Nilton Santos, que ia ter o treinamento. Eles estavam lá pro estádio Nilton Santos, porque o Brasil joga com a Colômbia quarta-feira, né? E aí eu tô lá, e aí eu passo o jogador da seleção da Colômbia, eu falei, cadê o Borja aí? Cadê o Borja? Você nem sabe quem era o cara da Colômbia. O cara, não, eu não vi, não sei quem era o cara. Era o coelhar. Era o coelhar. Não, esse não, esse não, esse não vai diferenciar. E aí eu perguntei pro cara, e falei, cadê o Borja? Ele falou, pô, ele tá lá subindo a escada do ônibus já. Aí eu fui até a escada do ônibus, falei, Borja, 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 vem cá, vem cá. Aí, tirei até um fotinho com ele, e falei o seguinte, você vai jogar no Palmeiras? Aí a resposta dele foi, essa resposta não foi nenhuma novidade. Ele falou o seguinte, falou, olha, eu não tenho como te responder, porque isso são as diretorias que tem que falar. O que me surpreendeu, foi quando eu perguntei, aí ele subiu a escada e eu falei, ó, Borja, peraí, pô, tipo, algum seu negócio, o cara é gente boa. Você quer jogar no Palmeiras? Rapaz, o entusiasmo do Borja, quando eu perguntei se ele queria jogar no Palmeiras, ele abriu o sorriso, meu amigo, de orelha a orelha, e falou assim, falei, você quer jogar no Palmeiras, e falou, sim, 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 eu fiquei impressionado, porque, pô, tá, isso vai, 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 vai fazer médio, fazer médio pra quê? Ele podia falar, ó, quero, mas não, o bicho abriu um sorriso, sim. Igual esse aí do PVC. Igual do PVC, ele falou, sim, 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 sim. Rapaz, cara, o Borja, ele tá louco pra jogar no Palmeiras. Tô falando sério, o Borja tá louco pra jogar no Palmeiras. Eu vi hoje, porque uma coisa é o cara escrever, uma coisa é você falar, alguém falou o quê? Eu vi, eu perguntei pra ele. Porque, às vezes, a reação, o semblante do jogador chama mais atenção do que a palavra, né? Sim, ele abriu o sorriso e falou, sim, 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 sim. Você falou.